Agora, pela Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, com André Milton. Olá, esse é o nosso RCN Negócios pela Cultura FM e TVCHD. Recebo hoje o Júnior, presidente da Abrazel, a Abrazel que é a Associação Brasileira de Bares, Restaurantes, Hotéis e Similares de Três Lagoas. Júnior, junto com a Elza também, que é um dos proprietários da nossa querida Elzinho Garfo. Júnior, obrigado por estar aqui comigo, meu amigo. É sempre um prazer, André. Conversar com você é um prazer de verdade estar aqui com seus ouvintes. É muito gratificante e agradeço de verdade. Parabéns pelo programa. Obrigado, meu amigo. Júnior, você é de Três Lagoas, mas praticamente passou boa parte da vida fora do país. Como é que foi isso? Conta um pouco pra gente. Pois é, eu sou filho único. Com nove anos de idade, acabamos saindo aqui de Três Lagoas e fomos morar no Japão. Naquela época que o Japão era muito popular, né? Para as pessoas tentarem algo diferente. Era bem difícil. Eu tenho 33... Então vou fazer 33 anos, então na minha época de nove anos não era nada fácil no Brasil. E aí fomos para o Japão tentar a vida. Fiquei 10 anos, meus pais ficaram 12 anos no Japão. Estudei na escola japonesa, me formei na escola japonesa, joguei bola lá também. Porque qualquer brasileiro eu acho que joga bem lá na minha época, né? Hoje é mais difícil. Mas foi um desafio muito grande morar lá. Aprendi muita coisa com a cultura japonesa. Aprendi muito bem o japonês. E a partir dali acabei indo para Nova Zelândia. Fiquei mais 5 anos, 5, 6 anos na Nova Zelândia. Acabei me formando na faculdade de lá e agora regressei, fazem 7 anos para o Brasil. Você fez que curso lá na Nova Zelândia, Júnior? Lá eu me formei em publicidade, propaganda e ciências da política. E você, que tipo de trabalho que você acabou encarando no exterior, que acabou fazendo parte da sua formação aí? Bom, no Japão a primeira coisa é que todo mundo trabalha. Então, primeiro que você já convive muito sozinho, né? Você estuda o dia inteiro, você deve sair aí da escola 6 horas, por aí. Na minha época eu estudava sábado também. Então acaba que é um trabalho, né? A escola lá. E após esse trabalho, a partir dos 15 anos, todo mundo tem, que chama, é baito. Eu acho que fala baito. Que é um trabalho temporário. E você recebe por hora, só que o estudante, quem tem 15 até 18, recebe metade do salário. Então, vamos supor, você ganha mil reais, se for o salário base, o estudante ganha 500 reais para fazer o mesmo serviço. Então acaba motivando o jovem a entrar no mercado de trabalho, porque o empresário está buscando esse tipo de mão de obra. E faz com que as pessoas mais velhas se profissionalizem mais, né? Corram atrás de profissionalizações. Isso é bom. Trabalhei já no McDonald's, já trabalhei no Burger King, já trabalhei lavando roupa, já trabalhei em fábrica. E você teve alguns trabalhos voluntários lá também, né? Tive, tive. Trabalho voluntário eu sempre gostei muito de fazer. Servia alguma coisa, uma coisa maior do que eu, sempre gostei bastante. No Japão, eu fazia um trabalho voluntário que era com os próprios brasileiros, né? Primeiro de tradução gratuita para o brasileiro, que não é nada fácil ir no médico e não saber nada. Porém, hoje no Japão você tem Banco do Brasil, supermercado. Então tem bastante facilidade em português, bastante tradutores e eu era um desses. Porém, eu fazia um pouco a mais, porque como eu tinha experiência de adolescência, de criança, de estar crescendo no Japão, eu conseguia mediar as famílias que estavam com dificuldades, né? Então, você, André, tem 40 anos, viveu 40 anos no Brasil e seu filho nasce no Japão, sua filha nasce no Japão. Obviamente, se ela viveu 10, 20 anos ali no Japão, ela vai ter cultura japonesa. Se ela não conviveu com brasileiros, ela vai ter a cultura de lá. E isso é bem complexo em termos de relacionamento, porque você também vai ter dificuldade de entender o que ela faz e por quê. Porque ela viveu numa cultura diferente e você também. Então, eu entrava no meio para prestar ali um apoio emocional às pessoas e fazer esse trabalho também. Depois, quando eu entrei para a escola de futebol, eu fiz esse serviço para a escolinha das crianças, né? Da comunidade, dava aula para eles de futebol. Ô, Júnior, o que você pôde perceber, até para falar para nós um pouquinho na cultura de trabalho do Japão e depois na Nova Zelândia, que talvez é um pouco diferente do Brasil? Sim, é bem diferente. Primeiro, recebem por hora, né? O Japão até tem mensal, mas não é interessante. Quem quer ganhar dinheiro no Japão tem que trabalhar por hora, porque o segredo está na hora extra. E o Japão e a Nova Zelândia são os países que mais trabalham por hora, né? É os países que mais têm pessoas com carga horária extensiva. Então, o Japão era primeiro, aí eu fui para o outro país, que é a Nova Zelândia, que está em segundo. E eu vi isso de uma forma muito normal, porque quando você convive com isso, você não acha que é nada especial. Trabalhar 14 horas, 15 horas, trabalhar sábado, isso, domingo, isso. Agora, quando você vem para cá, parece que você está fazendo algo diferente, mas na verdade isso só faz parte do que eu via. Não tem muita diferença disso. E o pessoal se diverte do mesmo jeito. Então, quando eles viajam, quando eles vão... Por exemplo, eu com 15 anos, é difícil isso para um jovem aqui, mas eu viajava o Japão inteiro sozinho. Porque eu tinha o meu dinheiro e eu pegava o trem e eu ia. Entendeu? O trem embala, daqui duas horas eu estava do outro lado do Japão. O trem é diferente, né? Diferente, é, então. E a confiança é diferente. Eu acho que o amadurecimento, se é bom ou se é ruim, não sei, tá? Mas no meu caso foi positivo. Então, o amadurecimento veio um pouco mais cedo, em termos de como você lidar com essa liberdade, né? De ter dinheiro e tempo. Bom, aí você volta para o Brasil. Por que você voltou para o Brasil? Bom, primeiro, na Nova Zelândia, eu sempre olhei o Brasil. Os brasileiros me explicavam como era o Brasil, porque eu saí com 9 e não lembrava muita coisa daqui, para falar a verdade, né? Então, até dificuldade com a língua, até de se envolver com brasileiros e conversar, era estranho para mim. Porque quando você vai conversar comigo fora do Brasil, você é brasileiro, você espera que eu faça algo. E esse algo nunca vai sair, porque eu não fui induzido a fazer aquilo que você espera. Mas quando eu voltei, foi mais ou menos nessa linha de raciocínio, querendo trabalhar naquela pegada assim e tal. Vamos fazer um monte de coisa acontecer ao mesmo tempo. E as pessoas eram com mais paciência, com mais tranquilidade, com mais calma, né? Então, para a gente, para mim, pelo menos quando eu cheguei, era muito papum, vamos supor. O que você precisa? Ah, então está aqui o resultado. Você chegou como um estrangeiro, praticamente, né? Então, você teve que se adaptar a esse novo país, vamos dizer assim, né? Então, as suas primeiras dificuldades, assim, quais foram? A primeira dificuldade de todas era lidar com dinheiro. Por exemplo, eu nunca tinha lidado com dinheiro real. E as pessoas falam assim, mas, nossa, nem pensa nisso, mas... Mesma coisa quando você chega num país estrangeiro, o dinheiro para você não tem significância nenhuma, né? Você pega aquela nota, você não tem um contato, você não sabe o quanto vale aquela nota, assim. O seu cérebro não consegue mensurar isso. E aí, eu tinha dificuldade, o que é dois reais, o que é quatro, o que é dez. Eu não sabia se uma água estava cara, se não estava. Para mim, estava tudo certo ali, né? Então, já começou a partir daí. Aí, o segundo, que eu sofri bastante, foi com a ver crianças pedindo coisas na rua. Então, assim, isso mexeu muito comigo, porque nesses países que eu morei, não convivei com isso, não vi isso. Então, em países que eu viajei também, não tinha isso. E isso, para mim, foi muito duro. Então, no momento que eu cheguei, isso já me abalou. E o meu instinto neolandês ali, vamos supor, de querer ajudar o próximo e tudo mais, já veio a flor da pele. E eu já queria fazer algumas coisas ali para ajudar as pessoas. E aí, eu fui pensando como que a gente pode, como que eu posso agregar com o que eu aprendi, sem atrapalhar e atravessar ninguém, né? Porque eu não posso chegar impondo o que você nunca viu. Eu tenho que tentar te explicar e a gente chegar no meio termo. E do ponto de vista cultural, eu imagino também que você acabou tendo bastante diferença, né, Júnior? O mais engraçado, nisso tudo, da parte da cultura, é que eu sempre me achei desenvolvido. Por ser brasileiro, nato, eu sempre fui desenvolvido. Ah, quer dançar, quer não sei o quê. Para fora do Brasil, eu era, olha, a pessoa mais envolta do Brasil, né? A hora que eu cheguei aqui, eu achei que eu também era, mas não é, não. Então, aqui o pessoal é muito bom de papo, a conversa se estende ali por 10 horas, né? Então, quando você fala que uma pessoa desenvolta lá, ela consegue conversar com você com 20 minutos. Tipo assim, já foi uma conversa extremamente longa, entendeu? E aí, quando eu tive que aprender a conversar além, de ir no churrasco, ir nesse lugar. Até a forma de beber, André, é diferente. Por exemplo, aqui você bebe mais social, o pessoal vai bebendo devagar e tal. Lá não, é fora do Japão, em Nova Zelândia, é muito rápido, é 15, 20 minutos. São mais direto, daqui a gente acaba... Direto, né? É direto, vamos beber, vamos beber e tal. Então, esse relacionamento, eu tive bastante dificuldade até para me encontrar. Então, durante seis, sete meses, eu fiquei conversando com amigos de fora, de lá ainda, para tentar achar uma fórmula de eu me adaptar aqui no Brasil. Tive dificuldade, sim. Que verra. Bom, Júnior, aí, aqui no Brasil, em determinado momento, de uma hora para outra, a Coca-Cola resolve alterar a tabela de preços aqui para ter a alimentação de 3 agosto da noite para o dia, sem conversar com ninguém, sem negociar. Então, mais aí que meia dúzia de restaurantes perceberam que o problema não era só de um, né? Que afetaria todo mundo. Aí nasce a Abrazel, aqui na nossa região. Fala um pouco disso e quem a Abrazel hoje representa. Bom, a Abrazel, um pouco mais antes da Abrazel, até eu encontrar a Abrazel, assim, eu passei pela Comunidade Educa, a gente criou a Comunidade Educa juntos, estruturamos a Comunidade Educa, que faz um projeto muito bonito da Marlene Noronha. A partir dali, me envolvi com algumas outras ações menores. E aí, finalmente, eu achei o que eu gostava, que é gastronomia, né? Como todo mundo sabe, agora eu sou o parceiro da Elza, né? A Elzinha da Elzinho Garfo. E a gente, obviamente, gosta de comer muito e gosta de beber. Então, eu falei, agora eu encontrei a minha trupe. Tá com dificuldade, adoro ver problema, adoro trabalhar na solução e adoro implementar isso. Eu gosto das coisas evoluindo todo dia. Então, nesse momento, foi até por acaso. Eu até conheci o pessoal que estava conversando, mas eles estavam ali na Gelateria Roma, antiga Gelateria Roma, eles estavam conversando sobre isso e reclamando sobre a Coca, que o preço subiu demais. Isso assim, antes da UFN3, explodir. Então, vamos fazer aqui? Ah, e outra coisa, a gente tem um problema sério que a gente não tem um patronal, a gente não tem uma convenção nossa aqui. Então, a gente pode responder por várias coisas trabalhistas aí que a gente não tem respaldo. Vamos juntar aí. Ô, Júnior, você me ajuda? Ajudo. Então, aí se formou a Brasel. Primeiro intuito e missão. O setor também não tinha uma representação, e até hoje não tem uma representação local, para poder discutir a questão com os seus funcionários, né? Patronal, não. Então, a Brasel, hoje, na Costa Leste, é a que representa todo o setor em todos os quesitos, tanto institucional, como também faz o serviço de intermediação com o patronal e com o sindicato. Hoje, nós temos a convenção, um bom relacionamento, melhorou muito nosso relacionamento com o sindicato, e isso, todo mundo ganha, né? É o que a gente quer que o negócio continue evoluindo. Então, com a Brasel, eu acabei ficando com o setor que eu gosto, que é de fazer a diferença e criar o desenvolvimento do setor. O que quer dizer isso? Basicamente, olhar o que o setor está pedindo, o que o setor falta, eu buscar nas minhas experiências que eu tinha, pouca, né? Menino de 25 anos, mas, nas experiências que eu tinha, eu vou tentar buscar coisas para implementar em Três Lagoas. O que a gente levantou na época? Alguns fatores. Primeiro, atendimento ruim, aí nós vimos falta de organização do próprio bar e restaurante, em termos de ficha técnica, a parte de gestão, a parte de próprio tratamento de pessoas, e assim por diante. Então, às vezes, o restaurante era bem tradicional, o restaurante queria começar, mas não sabia nem por onde estava indo. Controlava o seu custo direito, o desperdício? A maioria não. Faltava um pouco de gestão? Muita gestão, faltava a parte de tecnologia, faltava a parte de marketing, então faltava realmente muita coisa o setor. Isso é bom, ou seja, se Três Lagoas cresceu tanto, se a gente trabalhar um pouco por 4, 5 anos, vai fazer uma grande diferença na gastronomia local. Então, aí a gente começou a fazer a linkagem com o Sebrae, aí eu descobri que o Sebrae existia, eu acho que no mundo eu nunca vi uma coisa igual o Sebrae, eu nunca vi um apoio desse a pequenas empresas. É que falta realmente a interligação entre a comunicação do que você precisa e você saber que o Sebrae está ali para você. Então, o que eu indico para todo mundo que está estudando, que quer trabalhar com uma empresa, ou tem uma empresa, principalmente familiar, vai no Sebrae. Eu não sei o que você precisa hoje, mas eu tenho certeza que o Sebrae tem alguma coisa para te oferecer, que vai resolver seu problema. Então, a partir daí, o Sebrae começou a apresentar, vou dar um exemplo, o Sebrae Tech. O Sebrae Tech, para quem não sabe, é um subsídio que o Sebrae tem junto com o Senac para prestar algum tipo de consultoria tecnológica. Então, por exemplo, licenciamento ambiental também entra. Então, eles vão lá, vamos pegar o exemplo de um site, que a maioria das pessoas não tinha um site. Então, o site é 10 mil reais. Em vez de você pagar 10 mil reais pelo site, o Sebrae vai subsidiar 80%. E aí, você vai pagar só 20% parcelado em 10%. Na época, era isso. Então, isso facilita demais a evoluir, a empresa crescer. Então, fora o Sebrae, aí eu descobri que tinha a Fispal junto com o pessoal. A Fispal é a feira de equipamentos, aplicativos, tudo que você imaginar para o nosso setor, gigantesca em São Paulo. Tudo que o setor precisa de equipamento, tecnologia, é uma feira em São Paulo. É a maior feira do setor. É a maior feira que o setor tem. Vai milhares e milhares de pessoas mesmo, gera não sei quantos milhões de reais. Então, aí nós decidimos levar esse pessoal para lá e eu decidi o seguinte, que como que eu vou ficar falando para essas pessoas que tem algo diferente para fazer é se eles não verem. Então, aí a gente fez essas duas coisas. Alugou uma van, uma minivan, e foi para São Paulo, para a Fispal. Uma vanzinha bem pequenininha. Nesse penúltimo ano que nós fomos para a Fispal, nós fomos em três ônibus. Três ônibus grandes, fretados. Então, assim, deu muito sucesso e o Sebrae daqui foi o que mais levou pessoas, empresários, para a Fispal, do Brasil. Então, é um grande sucesso que a gente conseguiu obter e vem trazendo a diferença. Então, a outra questão foi a visita técnica. Às vezes, André, você trabalha em uma área, a gente fica com receio de pedir ajuda. A gente acha que o nosso, que a gente julga concorrente, ele não é nosso parceiro. Então, eu vejo completamente diferente. A Brasel, diferente talvez de outras associações, o Sindicato Rural talvez mais parecido, ela só tem pessoas do mesmo segmento. Elas não têm outras pessoas. Então, se você vai pensar que o seu concorrente vai te derrubar, esses pensamentos antigos, você vai ficar para trás, porque hoje é o coletivo. Um exemplo de coletividade, a compra coletiva que nós fizemos. O óleo estava R$3,50, se não me engano, R$3,80, R$3,50. Nós compramos por R$2,80. Uma carreta cheia, todos juntos, pagamos, a carreta veio e nós compramos a R$2,50. Quem dera, que foi antes da pandemia um pouquinho, de começar a pandemia? Quem dera se a gente tivesse comprado 10 carretas, né? Hoje o óleo está batendo quase R$7 aqui, né? Enfim, então esses são os pequenos movimentos que a gente fez no começo, que deram muitos resultados. E logo em seguida, a gente conseguiu construir a nossa cozinha, porque a gente viu que um dos maiores gargalos era mão de obra, né? Então, a gente começou a dar cursos, cursos que custariam R$2, R$3 mil para alguém fazer. Nós conseguimos reduzir isso para R$150, com chefes locais, estrutura perfeita, em parceria com os parceiros nossos aqui de Três Lagoas, e fizemos essa cozinha. Então, a gente vem evoluindo bastante, só focando no benefício, naquela época, só focando no benefício do trabalhador, do colaborador e do empresário do setor. Júlio, eu estou aqui, vou fazer praticamente 12 anos em Três Lagoas, e eu, desde a época que eu cheguei até hoje, eu já vi que a gastronomia já mudou bastante. Então, você já enxerga uma contribuição, de alguma forma, da Brasel, nessa mudança que nós já tivemos, né? Com certeza. Nós tivemos uma equipe muito sólida, né? O Fernando foi o primeiro, o Fernando Natalia Cupim foi o primeiro presidente, e aí a gente teve uma equipe muito grande, que nem o Nélio, eu e outros. O Nélio é do Café Havan. Então, esse pessoal e mais gente, eram muito parceiros, então a gente queria realmente o benefício do setor. E eu acho que fez total diferença isso. Nós começamos a dividir fornecedores, nós tentamos qualificar o fornecedor melhor, tentando buscar, vamos por software. Na época que a gente chegou, os softwares aqui eram muito ruins, administrativos e gestão do estabelecimento. Nós fomos buscar outros, nós fomos trazer essas diferenças. Então, eu acho que o maior de tudo isso é que abriu os horizontes para o que as pessoas poderiam fazer, e a gente se preparou para o futuro. Então, nós sabíamos, na Brasileira, na Costa Leste, sabia que o futuro é que as pessoas iam querer experiências. Então, hoje você vê aí, restaurantes, a Churrasca e a São Luís ali, é um investimento milionário. O Três Bistrô, vocês, é um investimento fantástico, tem vários outros restaurantes, e hoje até o restaurante pequeno está fazendo coisa fantástica. O que eu quero dizer com isso? Ele está tentando buscar algo único para vender na nossa cidade. Quando você fala em uma cidade de 120 mil habitantes, para ter o que a gente tem hoje, é uma gama muito grande. A gente tem o Elzinho Garfo, que não tem em qualquer lugar. Geralmente, é coisa que você encontra em cidades só grandes, a partir de 300 para 400 mil habitantes para cima. A gente está aqui, tem um mercado para isso. Eu lembro quando a gente começou, André, com o Elzinho Garfo, uma bicicletinha. Era uma bicicletinha. Começou lá na frente da Ames. E é um dos eventos, né? E eu estava falando na questão de cultura, a Elza é europeia, 100%. Então, ela é uma pessoa extremamente sincera. Você conversar com ela, nossa, uma coisa que você sabe, eu já te contei. Uma pessoa perguntou para ela assim, tomara que nossos amigos estejam escutando, para eles darem risada disso agora. Ela perguntou para ela assim, como você veio para cá? Ela falou de avião, virou as costas e foi embora. Então, essa é ela, é desse jeito mesmo. Hoje melhorou, mas é desse jeito. E não significa que ela está sendo sem educação, é a cultura, ela é mais direta. É que não tem essa malícia de perguntar para aí, mas o que ele me perguntou mesmo, entendeu? Não, perguntou, estou respondendo. Então, é muito legal. Então, hoje as pessoas conviveram com ela bastante, entendem que é uma cultura diferente, também se adaptaram a ela e ela se adaptou à nossa cultura. Então, é muito lindo de ver esse contato com outros países. Mesmo o Brasil sendo uma mixologia, temos vários tipos de pessoas no mesmo país, a gente não tem muito costume de culturas de fora realmente embasadas com a gente, convivendo com a gente ao mesmo tempo. Esse conflito, ele não existe muito comparado lá fora, lógico, um país como Nova Zelândia que aceita muitas pessoas de fora, de todo quanto é tipo de mundo, mas enfim. Não, deixa eu fazer uma pergunta e a gente acabou passando o batido. A Brasel hoje ela tem quantos associados e o setor você calcula hoje que representa aqui o universo? E falando em empregos também depois. Sim, hoje direto, empregos diretos que são no sindicato, então aí nós temos, como o Paulo Guedes diria, tem muitas pessoas que a gente não enxerga além disso, mas só no sindicato nosso trabalhista nós temos 6.250 pessoas, 6.250 colaboradores registrados. desse nós já perdemos, durante a pandemia, desde o começo do ano principalmente, nós já perdemos 1.250. Então nós tínhamos mais de 7 mil e poucos. E hoje eu falei isso na Câmara dos Vereadores, nós somos a maior indústria de Três Lagoas. Óbvio, talvez não gere o mesmo benefício, não gere o mesmo valor no contexto geral, mas no Brasil em termos de volume de trabalho nós geramos a maioria, que é o que gera o mundo, que é o que gera o Brasil. Por quê? Precisa de empregos, as pessoas precisam trabalhar para pegar o dinheiro, colocar no mercado e assim por diante. E sim, quantas empresas, quantos associados e quantas no setor, mais ou menos? A gente tira na média da base de 600 empresas que nós temos cadastradas no Sebrae. Porém, vai muito além disso, porque nós temos muitos ilegais. Então hoje também o trabalho da Brasel junto com o Sebrae é para tirar as pessoas da ilegalidade e trazer para o MEI. Isso só tem vantagem, porque você recebe o NSS principalmente, isso é muito importante, você pode sofrer um acidente de trabalho ou o que for, você precisa de ter esse apoio. E aí você não tem aposentadoria e assim por diante. Então a gente quer trazer as pessoas da ilegalidade para a gente aumentar esses números que a gente sabe que é muito maior, muito, muito maior. Por quê? Você sabe que você tem no seu bairro, deve ter umas 5, 7 pessoas, no mínimo que você sabe assim de cabeça, que vende um gelinho, que vende um pastel, que vende uma coxinha. Essas pessoas não estão sendo protegidas, não estão sendo contabilizadas e fica difícil da gente ter o alcance hoje por falta de conscientização mesmo. Mas esses são os números que a gente tem associados. Hoje nós temos 70, nós estamos trabalhando para que as pessoas entrem, trabalhem, estejam junto com a associação. Por quê? De novo, não tem um patronal. Então o que a Brasil digitar na Costa Leste, praticamente você vai ser impactado por isso. Então vale muito a pena você estar associado e dar a sua opinião, participar do processo, do que você daqui a um mês, dois meses, ver uma notícia e você falar nossa, agora eu tenho que obedecer isso e não tive opinião. Então é importantíssimo que todos participem da Brasil, com toda certeza, para fazer a sua parte. Bom, Júnior, março de 2020 a OMS decreta a pandemia. Nós vamos falar depois do intervalo o que aconteceu naquele momento. Depois do intervalo. Sim, tá bom. RCN Negócios JPNews.com.br O portal da nossa cidade Esse é de Três Lagoas O portal da comunidade A notícia não para O JPNews também não Tudo o que acontece na nossa cidade Região e Estado Você fica sabendo no JPNews JPNews Sempre ligado Se cuida, tá? Ouvir isso de alguém É saber que essa pessoa se preocupa com você Se cuida pode estar em um gesto Pode estar em um olhar Em um hábito Ou simplesmente em uma compra que movimenta a economia local Se cuida pode ser um apelo Mas também a consciência e a calma de esperar o momento de tudo isso passar Se cuida Poucas palavras que carregam muitos significados Se cuida Vai ficar tudo bem Grupo RCN É dever de todos combater doenças respiratórias No caso de infecções como a Covid-19 transmitidas pelo coronavírus é preciso Lavar bem as mãos com água corrente e sabonete Usar apenas lenços descartáveis para higienização do nariz e da boca Não compartilhar objetos pessoais como talheres toalhas copos ou garrafas de água Tomar cuidados extras ao tossir ou espirrar cobrindo o rosto Evitar contato próximo com pessoas que apresentarem sintomas de doenças transmissíveis Idosos, crianças e portadores de doenças graves ou diabetes estão em um grupo de risco para o coronavírus Faça sua parte Uma campanha do Grupo RCN de Comunicação RCN Negócios Estamos de volta ao nosso RCN Negócios recebendo o Júnior presidente da Abrazel Associação de Bares Restaurantes Hotéis e Similares de Três Agôs ou da Costa Leste Abrazel Costa Leste né Júnior Isso mesmo A gente falava no primeiro bloco que a OMS decretou a pandemia em março do ano passado Como é que o setor recebeu a notícia naquele momento? O setor recebeu a notícia mais com uma empatia pensando no que as pessoas vão sofrer daqui pra frente pensando só nas pessoas naquele primeiro momento tanto que nós tivemos uma primeira reunião em março segunda semana de março com o prefeito e várias outras entidades onde ali ficou perguntaram a nossa opinião o que a gente poderia fazer naquele momento todo mundo estava desesperado ninguém sabia nada a gente falou concordamos com o fechamento porque o que a gente vai fazer? Então ali a Abrazel a partir daquele momento começou a assumir o seu papel como entidade com responsabilidade perante as pessoas e também aí começou aquela guerra entre a saúde e o balanço da economia que é muito difícil de balancear sim mas a Abrazel recebeu isso com muita dificuldade porque o nosso país não é preparado para uma guerra isso foi uma guerra é uma guerra então ele não é preparado para isso mas estruturalmente estruturalmente a gente não está preparado para seguir o setor estava preparado Júnior ninguém estava preparado para isso ninguém estava preparado para isso sendo sincero eu acho que o único país do que eu morei que estava preparado para isso era o Japão o Japão e a Nova Zelândia com certeza países preparados para isso porque eles treinam muito eles vivem com a catástrofe o tempo todo terremotos, tsunamis e assim por diante os dois países têm a mesma coisa então eu acho que eles têm treinamento constante talvez tinham um pouco mais de facilidade principalmente com a máscara quem já usou máscara o que eu acho mais bacana a gente pensar no setor é que uma empresa estar preparada significa estar com um fluxo de caixa dinheiro guardado para um tempo longo de tempestade vamos dizer assim com os custos bem enxutos com a gestão redondinha e a gente tem que lembrar que talvez o teu setor você vai me corrigindo Júnior é um dos que mais contemplam empresas familiares a gente está falando na verdade de pequenas empresas que realmente são investimentos e conglomerados mas a maioria é família a maioria é o emprego de um pai de uma mãe de um filho de uma irmã não é isso mesmo? sim a lógica de uma empresa pequena nós somos todos pequenos eu vou explicar o que eu quero dizer Madeira Outback Starbucks McDonald's Burger King essas empresas são grandes são gigantes grandes o resto é tudo pequeno a grande composição dos bares e restaurantes no Brasil e no mundo são pequenos são empresas familiares desses pequenos ainda tem os micros então entre as lagoas os grandes que a gente pode falar que tem mais de 10 mais de 10 colaboradores é 10% o resto das 90% para baixo é uma pessoa duas pessoas trabalhando três no máximo é sempre empresa familiar é eu minha esposa e mais um a história da nossa empresa é essa pode ir vai ser todos assim então a gente acaba sendo penalizado como grandes mas não somos então nós não somos uma indústria gigantesca que tem um caixa bilionário para segurar o que ela precisar segurar e não é um setor que acumulou patrimônio porque na verdade quando você fala em empresas familiares você está trabalhando naquele mês para comer e viver isso você compra você paga você constrói o seu almoço vende você pega esse dinheiro coloca na boca da sua família pega mais um pouco faz de novo aí vai então é um salário literalmente as pessoas vivem de um salário ah mas as pessoas deveriam guardar não tem nem como guardar eu vou falar a realidade para você desse setor os que dão certo é 3, 4% no máximo que dão certo que você fala assim olha agora a pessoa começou a evoluir conseguiu guardar dinheiro conseguiu aumentar patrimônio comprar outras coisas porque tem pessoas que vivem na dívida né então é diferente das pessoas que melhoraram o patrimônio realmente então é 3% no máximo que não dá certo então essa é a realidade do mercado então as pessoas às vezes olham para a gente de uma forma diferente nós fomos eu acredito que durante a pandemia o setor que mais contribuiu com tudo isso com total certeza na carne eu ia perguntar isso Júnior eu sinto que a cidade ganhou uma associação muito forte e participativa sim quais são os principais para você as principais contribuições que você entende que a Abrazel deu nesse período de pandemia o primeiro passo que a Abrazel vai surpreender muita gente isso daqui inclusive foi com o Brasil e o Salomão foi junto com o André que a gente construiu isso o nosso programa de biossegurança a Três Lagos não tinha um programa de biossegurança a Abrazel foi a primeira a implementar isso e apresentar exigir que os restaurantes tivessem isso porque pessoal o que você tem que entender é que nós queremos a maior segurança possível para os clientes e para as pessoas para a nossa população para a nossa família então nós não queremos que aconteça nada absolutamente nada e nós tivemos total certeza de tomar todas as medidas possíveis mais restritas que tinham de possibilidades que a gente encontrou implementar em Três Lagos e forçar o setor a fazer isso com muitas críticas muitas críticas do próprio setor mas o setor entendeu após isso e contribuiu logo após isso teve a questão das máscaras o Mato Grosso do Sul inteiro exigiu máscara para todo mundo Três Lagos foi a única cidade do Mato Grosso do Sul que exigiu para o comerciante então não se podia entrar em lugar nenhum sem máscara aí nós ganhamos o que? Fiscais então porque o comerciante ele não quer levar multa ele não quer trabalhar ele não quer trabalhar errado muita gente pensa o contrário mas o comerciante na grande maioria quer trabalhar certinho então ele vai lá se impôs se colocou num posicionamento ruim perante seus clientes e forçaram essa máscara além disso grande trabalho dentro do comitê onde a gente podia trazer realidades do setor fora mais muito além disso nós temos a Brasil Nacional que fez campanhas nacionalmente de biossegurança de como trabalhar mandando cards PDFs livros para todos os associados espalhou pelo Brasil inteiro além disso a Brasil Nacional trabalhou junto com o governo federal para conseguir a ANP do salário que é a derredução e da suspensão então um dos pais dessa MP foi a Brasil a Brasil Nacional então tem muito poder muita influência sim aí nós temos o Pronamp também que teve um grande trabalho da Brasil junto explicando o que deveria ser feito ao setor o Pronamp no nosso ponto de vista não é o que a gente pediu mas é uma solução só para quem está em casa entender o Pronamp é um programa de financiamento que foi feito com alguma carência que venceu para começar a se pagar no início desse ano sim isso foi um buraco sem fundo porque as pessoas pegaram o Pronamp e aí a pandemia não acabou a carência desse Pronamp acabou e tem muitas pessoas que nem voltaram a trabalhar ainda com as questões dos eventos e começaram a pagar isso essas pessoas pegaram esse dinheiro sabe por quê? para pagar colaborador para pagar fornecedor para pagar com juros com juros então aí eu faço você fechar eu faço você parar de trabalhar onde você trabalha e vou falar assim toma aqui um dinheiro para você sobreviver mas tem juros de volta mas peraí não foi você que me forçou a fechar? então eu concordo que a gente tem que fazer tudo isso o que vocês têm que lembrar é que a gente já acostumou com os bares e restaurantes trabalhando a 50% mas isso quer dizer que o faturamento desse bar desse restaurante já está a 50% a menos então assim eu duvido que tenha outro setor vocês sabem disso a população sabe disso é que às vezes a gente não para para pensar mas ó construção civil só cresceu indústria só cresceu exportação está nas nuvens quem trabalha com commodities então agronegócio só está se dando bem a rouba está lá em cima quem trabalha com bolsa de valores também lá em cima então caiu mas subiu tudo de novo subiu muito mais batendo 140 pontos agora então me fala para mim qual outro setor perdeu tanto quanto comércio bares e restaurantes principalmente e eventos não tem é a pergunta que eu ia te fazer segundo a Brasil Nacional Júnior são 300 mil estabelecimentos que fecharam na pandemia e uma pesquisa que a Brasil Nacional fez 80% das que responderam está em total prejuízo há mais de um ano é isso e aí a Brasil ingressou com ações em todos os estados requerendo reparação por tudo isso pelo poder público você já acabou antecipando que foi o setor que mais sentiu e o que você pensa sobre essa questão dessas ações e esse movimento da Brasil Nacional a Brasil Nacional fez o movimento correto que é de pedir ressarcimento pelos prejuízos tomados como eu falei a gente está 50% há mais de um ano o evento está 15 meses fechado depois além disso tem redução de horário então se você reduz o horário já diminuiu mais 30% do faturamento pelo menos aí daqui a pouco você fala que tem que trabalhar somente no delivery o delivery é 20% hoje é 20% do faturamento ninguém vive de 20% do faturamento principalmente quem paga aluguel paga PTU paga tudo isso não tem mais condições pessoal entendeu então o movimento da Brasil de entrar com uma ação contra os municípios e os estados está corretíssimo aí nós estamos só no aguardo do que vai acontecer em termos nacionalmente a partir daí nós vamos tomar as medidas municipais ou estaduais para a gente haver algum tipo de retorno para o nosso setor por exemplo o estado o estado não teve não fez nenhum incentivo e poderia ter feito muitos incentivos em relação a impostos né e a gente sabe que as indústrias têm a gente não acha isso ruim a gente acha que é muito válido porque as pessoas estão gerando emprego as empresas estão gerando emprego precisam de incentivos para isso só que nós não tivemos e nós temos impostos muito altos e ah mas é o cliente que paga o imposto correto só que nós não estamos conseguindo repassar nesse momento vou explicar para vocês vocês viram o tanto que subiu o arroz o feijão o óleo vocês sabem disso olha o tanto que subiu a carne então se nós repassarmos que aí subiu em média o óleo saiu de 3 reais para 7 reais se nós subirmos essa média de 30% 40% de valor no final então o negócio que custava custava 10 reais vai pular para 14 reais ninguém vai querer pagar certo então porque então o cliente não entende que nós não conseguimos repassar mais isso ou seja se o estado tivesse entrado com reduções no impostos ajudando nós conseguiríamos manter algum tipo de margem para tentar passar esse momento mas hoje não tem como então a gente fica no prejuízo mesmo o que eles fizeram pelo setor e o que poderia ser feito o Júnior pelo setor o estado não fez nada o estado não fez absolutamente nada a não ser cobrar e nos culpar por tudo que aconteceu então a manifestação que nós tivemos recentemente foi justamente por causa disso porque o comitê daqui de Três Lagoas de enfrentamento ao coronavírus é excelente é excepcional o trabalho que tem ali pessoas coesas pessoas muito inteligentes e pessoas afim de fazer o bem isso é o mais importante obviamente nós não sabíamos tudo mas se você colocar no contexto do que aconteceu ano passado comparado a outras cidades do Mato Grosso do Sul eu acredito que o comitê de Três Lagoas foi excepcional o prefeito estava do lado do comitê isso é importante então e também não tem por que não estar se tem 20 pessoas especialistas de várias áreas ali dando opinião porque você não vai estar do lado dessas pessoas e nós somos a realidade de Três Lagoas nós somos três lagoenses todos vivem aqui convivem aqui então sabem estão perdendo pessoas amadas estão perdendo pessoas próximas então convivem com o desespero todos os dias de todos os lados só que nesse momento nesse exato momento depois que passou o mar depois que veio o dezembro que o governo do estado começou a interferir nos decretos e passando por cima do comitê aí as coisas começaram a desandar porque nós realmente perdemos um pouco do controle ficando difícil de uma semana tá sim a outra não tá é o comitê que vai fazer vai aconselhar porque na verdade não é o comitê que executa pessoal é o comitê que aconselha o executivo continua executando que é o prefeito ele acata e faz o decreto então nós somos só conselheiros consultativos então mas ele sempre acatou enfim nós fizemos esse último movimento antes desse último movimento gostaria de deixar que nós pedimos vacina primeiramente nós pedimos vacina assim que o estado pediu as 3 milhões de doses nós pedimos de imediato mandamos um ofício para o governo e o estado para Três Lagoas e para a Câmara para o município e para a Câmara pedindo que 70% dessas vacinas ou 70 mil vacinas mais ou menos porque eu acho que só virem 150 mil ou 100 mil no final das contas e nós pedimos 70 mil para Três Lagoas para a gente implementar o teste que o estado queria fazer no estado mas como veio só 150 mil nós pedimos para Três Lagoas porque se tivesse nós somos uma macro região que estamos indo teoricamente ok não estamos bem jamais esse vírus nunca ninguém vai estar bem mas comparado às outras cidades nós estamos teoricamente nesse momento mais estáveis se tivemos menos pessoas três lagoenses ocupando as UTIs daqui nós podemos ajudar o estado então o nosso movimento sempre foi em ajudar a cidade junto com igual quando teve a crise no começo de março exigir mais leitos dentro da auxiliadora como aí não é o problema nosso aí o executivo junto com o governo do estado tem que correr atrás para fazer isso acontecer a mesma coisa com o hospital regional que o hospital regional estava parado logo nós fizemos a carreata para pedir o hospital regional não foi para pedir a abertura não foi para pedir nada foi para pedir o bem estar do povo naquele momento então assim eu acho que a Brasil junto com a Associação Comercial a Agio Sindicato Rural a intenção é sempre muito boa de tentar fazer o melhor pela cidade sim tá o Juno então a Brasil entende que é seguro se alimentar fora do lar nessa pandemia é isso 100% hoje se vocês quiserem podem qualquer um que estiver escutando e tiver dúvida em relação a isso que eu estou dizendo você pode entrar em contato com a Secretaria de Saúde e Sanitária para você perguntar o que seria o ideal primeiro isolamento obviamente não é isolamento vertical isolamento da pessoa que está doente e isso está acontecendo muito das pessoas que estão doentes e estão andando na rua isso prejudica demais tudo o que a gente tenta fazer mas o mais importante acima de tudo isso é que as pessoas trabalhassem 24 horas esse seria o ideal porque as pessoas sendo controladas com máscara álcool em gel em lugares seguros que são os lugares fiscalizados é muito melhor do que a gente fechar 30 dias e deixar todas essas pessoas aglomeradas dentro de casa infelizmente eu entendo eu entendo você que está escutando que tem consciência que você falaria mas eu ficaria em casa sozinho perfeito essa é uma pequena porcentagem da população a maioria vai fazer festa tanto que eu posso provar para qualquer um que está escutando aqui sabe o que aconteceu na quinta-feira quando o governo do estado soltou o decreto da noite para o dia assustando todo mundo que não ia vender bebida alcoólica que nem ia ter bebida alcoólica no supermercado gerou caos nos supermercados gerou caos filas enormes pessoas comprando cerveja então me explica porque que as pessoas a população está comprando cerveja no momento desse para fazer festa ninguém compra tudo isso de cerveja para beber sozinho na maioria das pessoas então a gente entende muito bem isso hoje nós temos um estudo que prova que 1,1 1,5% de risco de contaminação dentro dos bares e restaurantes e similares então nosso risco é muito baixo tanto que até dentro da Brasil nós fizemos um levantamento para saber quantas pessoas tinham pegado covid que trabalhavam dentro dos associados e nós levantamos 3 pessoas então assim dessas 3 pessoas não foram dentro do estabelecimento foi fora porque o pai veio de outro lugar que pegou e assim por diante então o risco é muito baixo o risco é para você que está escutando vou pedir vou fazer um apelo os restaurantes que você gosta que são grandes que você acha que são grandes ou os tradicionais ou pequenos do seu vizinho ou espetinho se você gosta muito desse lugar apoie apoie porque esse lugar está passando por muita dificuldade nesse momento e seria muito importante que você tentasse ajudar de qualquer forma essa pessoa uma matéria uma matéria não sei se foi São Paulo que estado que foi inclusive com uma campanha é parecida adote um estabelecimento no sentido de se não me engano o programa era para você ir comprando vouchers durante um ano para justamente passar esse momento e aí depois disso você teria como fazer refeições ou seja tem muito lugar se movimentando Júnior Júnior agora esse pessoal fala sobre o delivery né vamos tentar desmistificar isso trabalhar só com o delivery resolve para o setor não a não ser que você viva disso já por exemplo quem vive só de delivery geralmente geralmente é um ponto complemento da renda o que eu quero dizer com isso eu estou trabalhando em uma farmácia e quero ganhar um pouquinho mais eu abro uma hamburgueria eu abro uma esfiaria eu abro alguma coisa que eu vou vender de casa e aí o que eu faço eu faço com minhas panelas não invisto muito meu gasto de energia é baixo tudo é baixo o meu custo fixo é praticamente inexistente em questões de investimento primário então as pessoas ela vai vender 100 reais 200 reais para ela está ótimo porém para uma pessoa que paga aluguel paga imposto paga colaborador fixo paga mais fornecedores paga mais isso paga mais o que mais reinvestimentos mais estrutura mais reforma que tem que fazer porque é um banheiro que quebra uma torneira que quebra uma porta que quebra o cliente não quer chegar com a porta ruim então você tem que reformar fazer manutenção tudo isso tem um custo muito alto é impossível viver com 20% do seu faturamento por que que eu falo 20% no começo da pandemia era 30% e agora caiu ah mas as pessoas pararam de pedir delivery não elas continuam pedindo muito delivery porém elas consegui começaram a dividir entre outras pessoas que apareceram nos aplicativos os aplicativos de delivery ajudam muito o setor de gastronomia ao mesmo tempo ele causa um transtorno muito grande o que eu quero dizer com isso aí abre-se restaurantes que você não sabe de onde vem você não sabe de onde está vindo essa comida você não sabe a origem de onde é isso a pessoa não tem o CNPJ ela não tem o Alvará ela não tem nada e ela entra com um preço obviamente muito mais barato que o seu que o meu imagino que não são fiscalizados também né não são fiscalizados não são não tem nem como fiscalizar todo esse pessoal infelizmente nesse momento e também só vai ser fiscalizado se for denunciado e como essas pessoas vão ter lugar fixo você acaba nem conseguindo achar de onde está vindo isso isso está prejudicando muito porque a população no geral o cliente não consegue entender o porquê que um lugar está um pouco mais caro e o outro está muito mais barato é porque realmente o outro tem procedência tem toda uma justificativa que ele tem que fazer uma vara que tem que tirar várias documentações que ele tem que manter e assim por diante a responsabilidade é muito maior então não tem como competir com esses locais então acabou que os restaurantes que tem estrutura fixa eles acabaram sofrendo muito com o delivery então acaba não sendo o suficiente jeito nenhum e meu desafio que eu faço que eu venho fazendo desde a manifestação e desde as outras reuniões que eu estou fazendo é você aí em casa conseguiria sobreviver 15 meses sei lá tem uma gordurinha para queimar todo mundo tem ok 15 meses você conseguiria sobreviver sem renda nenhuma não esse é o caso dos eventos você conseguiria sobreviver com 20% do seu faturamento durante um ano do jeito que você ganha hoje gastando o que você gasta não então esse é o caso dos bares e os restaurantes por favor pessoal a gente nós não somos o culpado disso nós ajudamos com certeza o tempo todo faz um ano e meio que nós vamos ajudando mas nesse momento os bares e restaurantes não tem mais condições de fechar nós temos que buscar outras soluções sim nós temos que conscientizar mais ainda as pessoas por incrível que pareça e nós temos que sim buscar mais leitos buscar mais enfermeiros parabenizar inclusive essas pessoas que trabalham na frente dessa situação toda com covid na parte da saúde que é uma guerra e eles estão lá na frente às vezes a gente não reconhece o trabalho dessas pessoas Júnior você você contou pra nós que você passou toda a tua educação no Japão você se formou na Nova Zelândia e você acabou como um bom filho vindo ajudar os seus pais nos negócios quando o negócio apertou um pouco pro lado do Brasil você aí passados aí você tá há quantos anos já? 5, 6 anos pra cá? eu já há 7 anos vai fazer 7 anos 7 anos você já pegou a quebra da UFN3 e a Lava Jato você já pegou o impeachment da presidente Dilma você já pegou a greve dos caminhoneiros e você me contou também nessa sequência trágica vamos dizer assim pra terminar a pandemia mas tudo isso também é uma escola que forma o Júnior do futuro né? o que você aprendeu Júnior em 7 anos de Brasil e com todas essas experiências que você não esperava que tua vida tava bem tranquila lá fora tava tava muito tranquila as pessoas me perguntam muito isso o que eu vim fazer aqui principalmente porque que eu trouxe a Elza especificamente pra Três Lagoas primeiro eu sou Três Lagoense eu acho que eu sempre tive esse sonho de aprender muito e trazer um pouco de volta pra pra população de onde eu nasci então meu trabalho é pra ter reflexo nas pessoas e mudar onde eu estiver de alguma forma eu acho que com a nossa empresa a gente conseguiu mudar bastante a parte da gastronomia também influenciar muitas pessoas a mudarem o hábito de como fazer as coisas mas além disso eu acho que eu aprendi uma coisa que eu não tinha antes que é a resiliência que é de persistir e estrategicamente ver como tá funcionando olhar pro lado e ainda ver que as pessoas ainda estão muito felizes mesmo assim o brasileiro continua persistindo ele continua querendo crescer ele continua sonhando e o Brasil é um país de muita oportunidade eu posso falar isso pra vocês vocês não vão encontrar o mesmo leque assim de oportunidades como você encontra no Brasil se você for pra fora do Brasil e voltar você já volta com 10, 15 ideias que você pode implementar aqui que tá sendo executado ali fora mas não tá sendo executado aqui você pode ter muito sucesso com isso então eu acho que é um país muito jovem é carente de estrutura ainda isso é bom e é ruim o lado bom que eu vejo é que eu posso fazer a diferença e assim trazer benefícios pra mim pra minha família e pra população Júnior como eu te falei a cidade ganha ganhou com a Brasel tá parabéns pelo trabalho que você tem feito e pra todos os associados da Brasel eu acompanhei vocês desde o início tenho muito orgulho de assistir o trabalho de vocês todos o associativismo talvez é a palavra do futuro a gente enxergar esse próximo não como um concorrente sim é um concorrente na escolha do cliente mas é todos juntos no mesmo ideal que é entreter que é fazer a vida de alguém um pouco mais feliz e parabéns eu torço muito 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 pelo setor um abraço obrigado meu amigo obrigado é um prazer André o nosso RCN Negócios fica por aqui eu espero você sábado que vem com mais um convidado até lá obrigado obrigado